Como estás? Comunicado do Movimento das Forças Armadas 25 de Abril de 1974 Aqui posto do comando o Movimento das Forças Armadas As Forças Armadas portuguesas apelam para todos os habitantes da cidade de Lisboa no sentido de recolherem as suas casas nas quais se devem conservar com a máxima calma Esperamos sinceramente que a gravidade da hora que vivemos não seja tristemente